Todos os dias sem errar, é todos os dias sem errar. E quando eu começo, eu não começo pra brincar não. Eu começo pra fazer acontecer. Eu não tô preocupado se eu tô bonitinho, se eu não tô. Tô preocupado com o shape que eu vou construir, com o shape que eu estou construindo, com o shape que vai ser aquele que vai ficar do meu lado a vida toda. Eu não cheguei nele ainda. Sabe o que eu vou te falar? Eu nunca vou chegar nele. Que a gente nunca tá satisfeito. Se você tá passando por algum processo difícil agora de treinamento, de dieta, segue firme, firme. Sabe por quê? Eu tenho certeza que vai dar resultado, vai dar. Porque eu vivo isso aqui 24 horas a minha vida inteira. E eu sei que se você levar sua dieta a sério, seu treino a sério, seu sono a sério, todo aquele conjunto que a gente sempre fala pra obter resultado, né? Que é um conjunto todo, você vai ter resultado. Não tenha dúvidas disso, você vai sim. Por que mudanças são tão fundamentais pro novo tempo? Porque você precisa construir uma história e deixar um legado. Qual é a tua história, meu amado? O que é que tu tá construindo? Muda esse negócio, porque essa tua vida, ninguém vai lembrar de você. Você é mais um que passou. Então você tem que mudar. Qual é a história que você vai escrever ou tá escrevendo? Essa é a boa? Será que não pode melhorar? Deus colocou a caneta da história na tua mão. Você tem que aprender uma coisa. Deus está no controle. Estar em controle não significa interferir no processo 24 horas por dia. Estar no controle significa que Deus pode interferir no processo a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, do dia que Ele quer. Mas Ele diz assim, tá aqui a caneta da história. Vai! Escreve! Se você quer deixar um legado, se você quer construir uma história, tem alguma coisa aí na tua vida pra mudar. Não tem nada na vida que você vai conquistar se não tiver trabalho duro, mano. Nada. Ou seja, que você tenha nascido no bercinho de ouro, tá ligado? E tem outras situações psicológicas que acabam com você. Então nunca vai ser fácil. A ideia da parada aqui na vida, mano, realmente é você ir pra cabeça. Quando você reclama, olha já pela palavra reclamar. Você está trazendo de volta pra você alguma coisa. Então toda vez que você reclama, querendo ou não, você está trazendo essa frequência pra você. Fase não é fim. O leão pode estar passando pela pior crise da vida dele. Que um leão nunca vai comer capim. Porque ele sabe quem ele é. Ele nasceu pra ser o rei da selva. Uma fase não pode te parar. Uma fase, ela foi feita só pra te fazer evoluir. Acelera. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo. Mas o bem sempre vence o mal. Como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Sancho? Trabalhando, trabalhando e fazendo o seguinte. Acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro. Ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Se você tem um sonho, você pode ir atrás dele. Tem gente que fala, a oportunidade não bate duas vezes na sua porta. Na verdade, a oportunidade não bate na sua porta. É você que tem que ir atrás dela. Então se você tem um sonho, levanta a bunda da cadeira e vai atrás dele. Ah, não sei o que, ninguém me dá apoio. O apoio é muito bom, mas se você não tiver, usa isso como motivo de força maior. Se você não se arriscar, você nunca vai a lugar nenhum. O que eu prometo é luta. Eu prometo sucesso. Você está vendo o compromisso que eu tenho com isso? Está vendo as dificuldades que eu lido, mesmo assim eu continuo? Se você está disposto a passar por isso, é uma. Se você não quer, se você acha que vai ser difícil para você, desiste e vai fazer faculdade. A batalha é grande, a batalha energética é grande. E a gente precisa de gente com qualidade energética. Qual que é o segredo do sucesso? Então como que a gente treina? Por que você não consegue ter sucesso na sua vida? Porque você valoriza muito o cansaço, você valoriza a dor. Deixa eu falar para vocês, não valoriza cansaço, não valoriza a dor, não valoriza a sono. Quando começar a aparecer sono, você tem que falar, foda-se, sono. É fácil. Trabalha e estuda com os campeões. Os campeões vão te ensinar a ser campeão. Os medianos vão te ensinar a fazer gambiarra. E eu vou falar uma coisa desse mundo. Se você fizer 100% do que os seus professores estão falando para vocês, se você fizer 100%, você vai ter de resultado nota 7. Se você fizer 90%, você vai ter como resultado nota 0. 0. Para você ter 150, você tem que fazer 150. Essa é uma característica interessante. O que eu aprendi no mundo de hoje? Quem faz bem não dá certo. Quem faz bem não dá certo. Dá certo quem faz sensacional. Agora, os campeões não pegam, não pegam atalhos. Tem duas coisas para você procurar na vida. Uma é elogio e outra é orientação. Escolha sempre orientação. Escolhe elogio. Quem precisa de elogio quando está subindo, vai escorregar. Porque o elogio é a coisa mais fácil. A coisa mais complicada é falar a verdade. Você tem que ter uma mente de campeão. O que é a mente de campeão? Eu aprendi que a minha vida, a minha carreira depende de uma única coisa. Qual é a palavra? Resultado. Sete? Oito não é dez. Tua meta é dez. Não pode aceitar oito. O que define os seus resultados com suas certezas absolutas? Meu irmão, não desista. Cara, vamos nessa. Você tem talento. Você tem capacidade de perseverar. Vamos para frente. Você pode chegar no topo. E você vai chegar no topo. Deus quer que você chegue no topo. Deus quer você tendo sucesso em tudo que você faça. Se você não for capaz de obedecer a você mesmo, você não consegue obedecer ninguém, cara. Se você diz, amanhã eu vou acordar às cinco e vou fazer exercício. E se você não consegue fazer isso, o que você consegue fazer? Pare de pegar tão leve com você. Você dá conta. As pessoas gostam de te achar e te tratar que nem fraquinho. Você é forte. E eu estou te tratando que nem forte. Presta atenção numa coisa. Se você chega e fala assim, eu vou ficar 30 dias sem comer fritura, sem comer doce, acordando cedo. Foi você que falou, foi você que disse o que ia deixar de fazer e durante muito tempo. Aí chega na sexta-feira, você olha para uma batata frita e ela olha para você. Você olha para uma batata frita e ela olha para você. Você sente o cheiro da batata frita e você vai lá e come a batata frita. Minha pergunta para você é a seguinte. Velho, tu perdeu para a batata frita. Tu empata com o quê, velho? Por que quando você coloca os teus planos no teu planejamento, que é sobre o teu objetivo, que é sobre a tua vida, que foi você que decidiu, que foi você que falou que ia fazer, estavam 30 dias sem comer batata frita. Não estava 30 dias e no sétimo tem concessão. Por que cargas d'água, tu abre concessão, se você disse que não ia abrir concessão? Primeiro eles vão rir de você, vão fazer piadinha, vão se reunir, vão tiraçar, vão fazer chacota, fazer as críticas. Se você continuar, vai dar certo, pois eles vão dizer que lhe conhecem, que são seus amigos. Então não desista nunca, siga em frente, fecha os ouvidos para a opinião de terceiros e manda a bola. Ou você morre herói, ou vive o bastante para ver você mesmo virar vilão. Um guerreiro não desiste daquilo que ama, ele acha o amor no que faz. Nessa vida, eu não posso descansar. Talvez na próxima. Esforça-te e tem bom ânimo. Positiva, otimista, acreditar na vitória. Pessoas que perdem o ânimo, são derrotadas, paralisadas, tremendamente. Ânimo! Ânimo! O que é que você quer da vida? Não sei. Quer chegar aonde? Tô vendo. Meu irmão, pode ficar certo que no primeiro empate perde o ânimo. Vambora, meu irmão, vamos pra frente. A coisa tá feia, mas a porta vai se abrir. Você tá vivendo o pior momento da sua vida, mas vai vir o melhor momento da sua vida. Animal! Eu estou preparado, pronto pra cumprir minhas funções da melhor forma possível. Eu estou focado apenas no essencial, alheio a todo o resto. Só vou tomar decisões pragmáticas. Não vou me permitir distrações levianas. Não vou me permitir pensar em coisas não importantes. Eu não vou depender de ninguém nem de nada. Não vou estar sujeito a erros. A vida, ela sempre foi feita de um dia só. Desde que você nasceu, você sempre esteve preso no dia de hoje. E até o dia de morrer, você vai ficar preso no dia de hoje. Portanto, tudo que você tiver que fazer, faça hoje. E você acordar amanhã novamente, porque você não tem garantias disso, isso é certo. Você sabe que vai se deitar hoje. Você não tem garantia nenhuma de que você acordará no dia de amanhã. Mas vamos supor que amanhã, contra todas as expectativas, o contrato seja renovado. Se ele foi renovado e você despertou, então você pode dizer, bom, só por hoje. Que qualquer hábito que você queira formar, você só precisa de 10 dias consecutivos para que um hábito seja formado. Tudo que você fizer por 10 dias consecutivos, torna-se um hábito. E a única maneira de perder hábitos ruins é colocando... Você quer perder um hábito ruim, você tem que colocar um hábito bom no lugar. É assim. Mark Twain escreveu. Não podemos nos livrar de um hábito simplesmente atirando pela janela. É preciso fazer o descer da escada, degrau por degrau. E amanhã, caso você esteja aqui, você diz para você mesmo de novo. Eu só preciso caminhar hoje. Hoje eu vou fazer uma caminhada. Hoje eu vou acordar mais cedo. Hoje eu farei tal coisa. É assim. É assim que a vida é vivida. É assim que a vida é dividida. E pelo fato da vida estar contida num único dia, nós precisamos entender também que a vida, por ser de um dia, ela é como um dia da semana normal. Ou seja, você tem o nascer do sol, você tem o ápice do sol, que é por volta do meio-dia, e você tem o pôr do sol. Assim é na nossa vida também. Você tem a vida, fases da sua vida, onde o sol está nascendo, você tem fase da sua vida onde tudo está a pique, está no ápice, e você tem também os períodos de noite. Muitas vezes acontece de você atravessar um período de noite, um período de escuridão, digamos assim. Pode ser uma escuridão em qualquer área da sua vida, ou em mais de uma, qualquer uma das sete áreas da sua vida. Pode ser, por exemplo, uma escuridão emocional, pode ser uma escuridão familiar, pode ser também uma escuridão financeira, ou uma escuridão física, de saúde, eu não sei. Mas o fato é que quando você estiver vivendo uma fase assim, uma fase de escuridão, é preciso que você se lembre de duas coisas. Uma, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a outra, é você se lembrar que sempre, 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 depois da noite, depois de uma certa quantidade de horas, o sol nascerá. Tão certo como um dia depois do outro, é que o sol vai nascer. Você só tem que saber esperar, acreditar, a noite não dura para sempre, e o dia também não dura para sempre. Mude já se for o seu caso, vale a pena ser em comum. Aí eu falo assim, galera, virei a chave, estou na caverna. As pessoas ao seu redor, talvez, não entendam. Quando eu chego na academia e quero treinar com ela fechada, só eu e o treinador, talvez as pessoas não entendam. Quando eu quero pegar e ficar quieto, comendo e não falar nada, talvez as pessoas te acham ignorante. Quando você chega num lugar e não quer sorrir, talvez as pessoas te achem, porra, esse cara é muito malo, mas não sabe o que está passando ali por trás. Para você se dedicar e ser campeão em alguma coisa, tem que fazer coisas que as pessoas não fazem. E isso dá resultado simples. Só que eu quero me dar o máximo de entrega para ter o resultado. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso. A vida é tão curta, tão curta, e o tempo passa tão rápido, não é mesmo? Mário Quintana falou mais ou menos o seguinte, quando se vê, já são seis horas. Já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Já terminou um ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos. E aí? Aí fica a tarde. O sol se põe. Nas costas ficaram dia, mês, ano, os filhos, a vida. Qual o legado deixado? Não deu tempo. Pode ser outro clichê, mas gosto muito da frase. Quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicida. Mata a si mesmo. E aos sonhos de muitos que estão ao seu lado. A maturidade nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as suas estradas no hoje. Porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Muitos dos que estão aqui têm a liberdade de usar seu tempo de forma que lhes convém. Por isso, são autodisciplinados. E assim sendo, procuram fazer escolhas certas, dentro dos limites, dentro das regras. Não é mesmo? Porque gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar sua sorte, ao invés de encarar o sol da manhã no rosto e ver as oportunidades que lhe aparecem. Os que assim fazem têm sorte na vida. São reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas. Legados. Prepare-se. Encham-se de sabedoria. Vocês só estão aqui hoje porque merecem. Então, vão em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas decisões. Deixem sua marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Poder acordar, respirar e ter mais um dia normal. Tem gente morrendo na maca com a conta bancária que podia estar comprando no hospital. Você ligou? A parada é que a galera fica pensando no futuro. Ah, vou juntar dinheiro. Ah, vou ficar milhões, milhões. O cara tem 30 milhões. O cara quer 40, que é 50, que é 60. E não vive, mano. A parada é assim. Se o mundo acabar agora, essa vida tu viveu? A pergunta é essa, mano. E eu vivi até agora pra caralho, mano. Entendeu? Tem caras aí que 70, 80, 90, que não viveram nem metade, nem um terço do tempo. Experiências de pessoas que eu conheci. De culturas, de conhecimento, de... Sabe? E isso nada no mundo vai pagar, mano. Tem coisas na vida que o dinheiro não conta. Que geralmente são as coisas mais fodas. As mais divertidas. As mais felizes. As que mais fazem bem. E é isso que é a parada. Eu escolhi investir nisso. Desistir ou não desistir. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado. O ontem é história. O amanhã é um mistério. Mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Então você quer ter sucesso. Sucesso. Deixa eu te falar um pouco sobre sucesso. Sucesso tem a ver com constância. Tem a ver com você fazer o que tem que ser feito. Mesmo que você não queira fazer. Mesmo que você tenha acordado com preguiça. Mesmo que você tenha percebido que o mundo está contra você. Sucesso tem a ver com constância. Tem a ver com disciplina. Você quer ter sucesso? Mesmo? Então para de ficar contando histórias na sua cabeça. Acorde de manhã e faça o que tem que ser feito. Simples assim. Faça o que tem que ser feito. Não espere que alguém venha te motivar. Não espere que o seu líder te motive. Não espere que o mercado te motive. Não espere que a sua esposa, seu marido te motive. Não, não espere. Não espere. Vá fazer. Você quer sucesso? Quer mesmo sucesso? Deixa eu te contar algo sobre sucesso. Vai ser muito difícil. Chegar lá vai ser muito difícil. Sabe por quê? Porque sucesso é um esporte para poucos. Poucas pessoas suportam subir numa montanha como o Everest. Há raro efeito, pouca alimentação, dificuldades o tempo todo. Medo do desmoronamento. Mas poucas pessoas chegam ao topo. Chegar no topo é ter sucesso. Chegar no topo é parar de dar desculpas. Chegar no topo é ter uma vida em abundância. É ter uma vida acima da média. Então você quer ter sucesso. Você quer ter sucesso, mas não quer se empenhar. Você quer ter sucesso, mas não quer abrir mão. Você sabia que os atletas olímpicos, medalhistas, abrem mão do seu final de semana? E você? Está afim de abrir mão do seu final de semana? Está afim de abrir mão. Abrir mão do que é confortável para você. Abrir mão de dormir até mais tarde. Abrir mão de passar o tempo com a família. Abrir mão de passar o tempo com os seus amigos para você chegar onde precisa chegar. Você tem certeza que você quer isso? Sucesso é um esporte para poucos. Pense nisso. Pessoas que têm sucesso são reconhecidas pela sociedade. Pessoas que têm sucesso ganham mais que as outras. Pessoas que têm sucesso conseguem equilibrar a vida profissional e pessoal. Mas esse é um esporte para poucos. Ter sucesso é continuar mesmo quando seus músculos estão tremendo. É continuar mesmo quando percebe que tudo está contra você. Ter sucesso é nadar contra a maré. Enquanto todos os seus amigos, todos da sua empresa pensam em desistir, você avança. Cada persistência que você tem, cada movimento de motivação que você tem, te deixa ainda mais forte. Quando você percebe e vê uma onda alta, você nada mais forte. E você nada mais forte dando simplesmente o seu máximo. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Não fique buscando receitas prontas em livros de motivação. Não. Verifique quem já faz bem feito ao seu redor. Quem é a pessoa próxima de você que já faz bem feito? Isso se chama modelagem. Modele as pessoas de sucesso. Faça como os campeões fazem. Porque aí você terá o sucesso de um campeão. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Quero treinar, velho. Quero sair da cama e ir pra misteira e ficar bem, mano. Quero debater nada. Quero fazer o que eu faço. Já era, entendeu? Eu sou assim. Depende de quem está falando ou não falando. É o que eu acredito e é o que eu faço. E o que eu acredito e o que eu faço que me tornou ser assim. Imagina se eu ficasse escutando os outros. Você não conquista as coisas não é porque te falta conhecimento. É porque te falta a porra da disciplina. Você desiste, velho. Você fala que vai emagrecer. Vem uma porra de uma batata frita. Não consegue ganhar da porra da batata frita, porra. Se tu perde da batata frita, tu empata com quem, velho? Quem aqui está insatisfeito com o seu corpo? Levanta a mão. A galera que está insatisfeito com o seu corpo? Quem aqui sabe como deixar o seu corpo espelto? Levanta a mão. Tu já sabe o que tem que fazer. Por que o negócio não está no campo do saber, galera? As coisas não residem no campo do saber. As coisas residem no campo do fazer. Tem que fazer, pô. Tem que fazer. E é por isso que eu acredito no Sorria para a Vida. Porque pode estar difícil. Porque a vida tem os seus obstáculos, tem as suas dificuldades. Mas sorria para ela. Porque todo mundo tem obstáculos, tem as suas dificuldades. O simples fato de você sorrir faz com que você mantenha o foco. Faz com que você seja determinado. E é uma escolha. Nós temos que ser determinados e ter o foco e sonhar. O sonho nos move. O sonho faz com que a gente mantenha o foco. O sonho faz com que a gente seja determinado a realizar aquele sonho. Sorria. E ali eu falei, poxa, é isso. Porque eu estava me achando inferior. E esse é o grande problema. Você se achar inferior a alguém. E ali eu entendi que você ter braço ou você não ter braço. Você ser louro, você ser moreno. Isso não define quem você é. O que define nós está dentro de nós. A ter o foco no que eu queria realizar. Sempre olhe com uma outra perspectiva as coisas. Tenha foco. E é isso que eu entendi aqui. A gente pode realizar grandes coisas. Se a gente for determinado. Se a gente tiver o foco. Se você for uma pessoa focada. Então você logo vai entender o seu propósito. Você vai ser determinado a realizar e concretizar o seu propósito. Mas o nosso propósito ele é muito maior do que a gente imagina às vezes. Mas basta você ter o foco realmente. Ser uma pessoa determinada. E quando você se concentra em tudo isso. Você de fato consegue mudar o impossível. E essa é a grande lição que eu tiro dos meus pais. Meus pais nunca falaram pra mim. Você não vai conseguir. Mas a grande sabedoria que meus pais tiveram. Pra justamente eu entender que nós podemos mudar o impossível. Porque o impossível é uma questão. Assim que você olha e você já. Eu vou conseguir. Ou você vai olhar. E você não vai ser focado o suficiente. E vai falar. Eu não vou conseguir. E aí você não vai conseguir. Pode ser uma coisa simples. Então às vezes. De uns momentos muito difíceis da nossa vida. A gente vai mudar o impossível. A gente vai inovar. E às vezes vai te perguntar. Da onde veio essa ideia? Então são desses momentos. Que a gente vai mudar o impossível. A gente vai inovar. Continue mudando o impossível. Continue fazendo isso. Faça a diferença. Sabe por quê? Porque quando a gente muda o impossível. A gente se torna exemplo. O que adianta se a gente não viver isso? E isso eu acredito muito. Que todos nós podemos ser um grande exemplo. Então busque ser a sua melhor missão. E eu digo para vocês. Busque ser o melhor exemplo que vocês podem ser. Busquem ser o melhor pai. A melhor mãe. O melhor colega de trabalho. Porque dessa maneira a gente vai impactar o mundo. A gente vai fazer diferença. de você ser o exemplo. De você realmente fazer a diferença onde você está. Porque você pode ser e inspirar as pessoas. Isso não tem uma coisa tão gratificante. De alguém chegar para você e falar. Você me inspira. Melhor ainda é você poder inspirar quem está ao seu lado. É ir e fazer. Tem que acreditar que isso vai fazer a diferença. Se existe alguma coisa nessa vida que lhe mete medo. Que lhe causa medo. Respeita. Mas não permita que o medo seja determinante. Porque senão você vai ficar eternamente com medo. Seja honesto com a vida que você está escrevendo. Seja honesto com os medos que você sente. Seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece o seu empenho. Seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece a sua atenção. Pode ser que a gente esteja perdendo tempo na vida. Porque nós estamos dando atenção àquilo que de verdade não precisa ser. Tome uma atitude a partir de hoje. Tenha coragem de colocar o seu sofrimento na mesa. Tenha coragem de olhar para ele. O que é que está gerando esse sofrimento na minha vida? Onde está a minha culpa? Onde é que está a minha responsabilidade? Onde está a minha responsabilidade diante de tudo isso que está sendo ruim? Onde é que eu estou errando para que esse sofrimento continue dentro de mim? Ou será que a minha atitude hoje está gerando sofrimentos para o futuro? Eu posso ter duas opções. Ou a mudança passa por mim, ou eu a gerencio. Ou eu faço, ou ela fará por mim. Porque não importa se você ficar bem paradinho, a mudança continua. Porque a mudança atinge até o que não tem consciência, como pedras e plantas. Mudar é difícil. Não mudar é fácil. Mudar hábitos. Mudar relações. Mudar propostas. Não mudar é fatal. Estude. Faça exercícios. Tente. Mude. Faça isso. Você vai repetir o mesmo. Adiante. Não mudar é fatal. Mudar é mudar-se. Reinventar-se. Quem não se reinventa em amizade, no emprego, no casamento, esgota essa possibilidade rapidamente. O homem que com consciência e ação está se esculpindo, como a sua grande obra. Tornar-se sua própria obra. Tornar-se a pessoa que investe nisso. Este é um momento bom para pensar isso. Essa é a diferença. Mudem. Tornem-se diferentes. Pode mudar. Ou, acha infelicidade na repetição, que é também possível. Acha infelicidade em ser um mundo. Acha infelicidade na repetição do óbvio. Acha infelicidade que fazia a felicidade de gente. E este é o momento para fazer essa reflexão. A reflexão do quanto eu quero aprofundar, transformar. Do que está ao alcance da minha mão. Uma das coisas mais fascinantes da vida é isso. Pense nesse projeto adiante. Neste projeto que vocês possam fazer. E que entendam que o tempo pode ser circular e pode ser um recomeço em qualquer instante. E insistir, como tudo que é importante na vida, é insistir muito. Muitas vezes. A recompensa por essa escolha é a vida que vale a pena ser vivida. E hoje o ponto maior da minha felicidade vai ver que ela depende exclusivamente de mim. Patrocine a você alegria. É a chance. Esse momento. Alegria pelo que você faz. Não depois que acaba. Alegria pelo exercício profissional e não no descanso. A alegria que comece antes. Porque você tem uma natureza que é só sua. Que você descobrindo qual é a tua praia. A busca da excelência é a própria felicidade. A felicidade é ir o mais longe possível. Ser o mais perfeito possível.